O que foi que aconteceu, Clebisvaldo? Foi nada não. O que foi que aconteceu, Clebisvaldo? Foi nada não. Eu te conheço, Clebisvaldo. Eu conheço as minhas crias. Eu sei que aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu? O que foi? O menino me bateu. Quem foi que te bateu? O Filipinho, filho da Maria Três Peis do ele. Vai ficar no meu braço. E ele é teu pai, por acaso? Ele é teu pai? Engraçado que dentro de casa tu é valente. No meio da rua, pra pôr todo mundo no meio da rua, né? Agora tá tudo é maior do que eu. Eu só não sabe. Eu só sei de uma coisa, Clebisvaldo. Se você estivesse dentro de casa, você não tinha apanhado no meio da rua, não. Não tinha apanhado no meio da rua, não. Viu? Não tinha, não. Agora pronto. Não pode bater no meio da rua brincando, não. Ela é o dono da rua, é? Ela é o dono da rua, ele é? Fala em baixo, Deus de zoada. No meio da rua não é paludinho, não. Dentro de casa quer ser paludinho, né? Mas chefe de garrafa vai, chefe de garrafa, vai. Passa! Mas eu vou falar pra mãe dele. Vou falar pra mãe dele. Eu mandei colocar no fio no mundo pra ninguém ficar batendo, não. Pra ninguém ficar batendo, não. Mas é bem feito pra você. Se não tem quem não presta, tá aí. Bem que eu te falo. Bem que eu te falo. E aí, chefe de garrafa vai ser esse cara botejando, viu? Não fique botejando, não. Não fique botejando, não. Ô, mãe, é? Cheguei. Quem é tu? Eu? Eu sou... Ela é só amiguinho da mamãe, menino. A só também tá muito cheio de amiguinho ultimamente, né? Cheio de amiguinho. Cheio de amiguinho agora, senhora. Respeita as visitas. É só... Ah, você tem que ser um, viu? Passa logo, passa. Ah! Senta aqui, meu amigo. Tá bom. É? Te conheço, viu? Eu, viu? Eu, nego, não é atalho, não, viu? Pensa que eu não sei tu. Eu tô inteira da tua, viu? Já, viu? Esse nego é bestado, tu é. Esse nego é bestado, tu é. Tome! Comparso de ninguém, não, macho. Eu, viu? Pensa que eu não sei, eu vou falar pro meu pai, viu? Vou falar pro meu pai, o teu pai, eu. É, a minha mãe... A minha mãe gosta do meu pai, ele mesmo. A minha mãe gosta do meu pai, ele é minha mãe, viu? Maridão, vá! Mas se tu não fosse pro meu filho, vou te botar no estilo. Vinha ver, viu, mano? Tu ia ver, capetinha. Ora, pensa que eu sou trara, tu é? Eu não sou trara, não, mas eu, viu? Tu vai ver, vou te falar também, viu? Vai ver, viu? Vai se embora, vá! Vai se embora! Eu não sou otário não, viu, mas eu... O menino não trocou de roupa ainda não, menino? Eu não quero ir não, eu, viu? Você vai! Não vou não, meu. Você vai sim, você não tem querer não, você vai sim! Oh! Hum! E olha, vou trocar de roupa ali, vou trocar de roupa, se você não tivesse trocado, viu? Eu vou lhe largar, viu? Você vai! Vai! Hum! Tá tão diferente, né, filhos? Faz tanto tempo que eu não venho aqui. Ah, esse aqui é meu filho, Clebinho. Se fosse pra estar com essa cara, eu devia ter nem vindo. Eu nem queria vindo, você me obrigou a vindo. Tira esse cara do marginal, viu? Tira esse cara do marginal, viu? Vai pra onde não olha dessa? Vai na casa do Noé. Que Noé? Noé da sua conta. Não! Não! Respeite! Que você... Tá pensando o quê? Eu tô fabricando, eu! Você não tá falando que não ia aparecer a sua, não. É só um TikTok. Falece pra você ver, viu? Eu não quero saber essa TikTok, não. TikTok é mozada no seu pé do vídeo, já tá. Tô sentindo que eu tô muito bom, né? Uma cara de você agora me respondendo, pretendo de TikTok. Fazendo... Eu sou palhaça, sou? É só um TikTok. Fresque. Fresque, viu? Aí você vai ver um TikTok bem mais na sua cara. Tá zoado! Eu não posso nem brincar, eu! Eu sou fêmeo. Labisvaldo, você acorda! Vai na hora! Bom dia, Bill! Bora se levantar, Bill! Olha ele! Já se acorda viçando já, né? Vou dormir com um negócio de Bill. Acorda com um negócio de Bill. Afraim, por esse lado te lato, viu? Não pode calmar um bem de Bill! Labisvaldo, tu vai ficar viçando mesmo? Vai, Labisvaldo! Olha a cueca do Bill! Vem logo, tá aqui o café já tá na mesa! Vem logo! Olha a chica do Bill! Olha o café do Bill! Olha o pão do Bill! Passando manteiga no pão do Bill! Olha o ovinho no pão do Bill! Olha o queijinho no pão do Bill! Vai ficar viçando o dia todo de medo, vai, Labisvaldo! Faltou o leitinho no pão do Bill! Que briga não, vamos ficar aí, hein? Agora eu vou tomar café com o Bill! Mastigando o pão do Bill! Pegue uma mãozada no pé do Bill, doutor Bill! Agora chora, Bill! Cadê isso, cara? Uma cabeça dessas coisas só viçando com a tela da gente, a gente te manda parar! Essa cabeça não para! Fica Bill, 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 Bill! Pegue o Bill! Agora chora com vontade, Bill! Viu? Ah, é viçoso! Chora no visual, Bill! Fica com uma pedra! Fica viçando comigo, fica, viu? Eu vou pegar na Rio de Lasco! Não vou enxergar a terraça também não, não vou não, viu? Não vou enxergar a terraça também... Como é? Olha, bonitinho! Pode se preparar que no próximo ano eu vou te matricular de manhã, viu? Matricular de manhã! Um elemento desse você acorda quase meio dia! Cadê o pão? Perto do bando viçando! Tem pão não é? É bolacha! Ai! Eu não gosto de bolacha não, eu! Quero comer o pão, eu! Você vê graças a Deus, meu amigo! Na minha época eu comia era café com farinha d'água! Só faltava morrentalada com a farinha! Aí eu fui de negócio desse ficar reclamando que ele tá comendo bolacha! Uma carninha só dessa! Eu não aguento mais comer bolacha! Na escola era merendo só é bolacha! Bolacha com suco aqui é comer bolacha também! É isso! Tá bolacha! Tá bolacha! Tá bolacha! Tá bolacha! Deixa eu ficar acertando aí! Eu vou comer! Aí ó! Tá bolacha! Aqui a boca minha cara vai ficar igual a cara de uma bolacha! A sua cara vai ficar igual a cara de bolacha! Quando eu pegar ela tá comando no seu pé do vidro! Ela vai ficar com a cara de bolacha mesmo, viu? Se cair vixando pra tu ver, viu? Eu vou comer mesmo, né? É só uma preferência! Cadê que fez o dever de casa? Não tem dever de casa não! Não! Que já disrolesse que não passa o dever pros alunos fazerem em casa? Porque na minha época já a minha professora faltava matar de fazer dever pra gente, dever de casa! Viu? Mandavam copiar o livro quase todo! Da página uma página trinta, página cinquenta! Elemento desse que passa o dia todo virando o bicho que tem de casa, brincando em praga de Fifa e esse jogo ré do inferno, mulher de mãozinha cedo e não quer se acordar! A jumenta aqui pra acordar desde cinco horas da manhã, a jumenta aqui! Trabalhando lá pra melhor! Mas vou lá falar muito a senhora, não! Não sei o que fala daí não, filho de uma égua! Não sei o que fala não! Que eu vou lascar hoje, viu? Que eu já acordei boazinha hoje! Eu acordei daquele preço, viu? Não sei o que vixando não! Não sei o que vixando não!